Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do direito na realidade. Acesse o nosso site www.bcctelevision.com. E o tema de hoje é a prisão preventiva. Vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto com o professor Ricardo Martins. Doutor Ricardo, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite. E eu começo o nosso tema com a seguinte pergunta, o que são essas prisões cautelares? Então, doutor, uma coisa que eu gosto sempre de esclarecer, principalmente nas aulas de processo penal, nas primeiras aulas de processo penal, é a diferença entre a prisão pena e a prisão processual. Porque o leigo, ou aqueles que estão iniciando os estudos jurídicos, eles acabam confundindo uma coisa com a outra. A prisão pena é aquela prisão que é decretada depois que o sujeito responde o processo, esse processo é encerrado, é transitado e julgado. Então, é expedido um mandado de prisão. Essa é a prisão pena. E nós temos a prisão processual, prisões processuais ou prisões cautelares. Essas prisões cautelares são aquelas espécies de prisão que podem ser decretadas durante a investigação policial ou durante o processo judicial. Então, ela é uma prisão provisória, é uma prisão precária, ou seja, ela pode ser revogada a qualquer momento. Então, nós temos que, inicialmente, fazer uma diferença entre a prisão pena e a prisão cautelar ou prisão processual. Então, essas prisões cautelares são essas prisões que nós chamamos de prisões precárias. E nós temos duas espécies de, na verdade, três principais espécies de prisão processual ou prisão cautelar. Nós temos, inicialmente, a prisão em flagrante, que hoje a doutrina já não considera nem como uma prisão cautelar, e sim como uma prisão pré-cautelar. E nós temos também a prisão temporária, que é uma prisão que tem um prazo certo e determinado para acabar. E nós temos a terceira espécie de prisão, que é a mais comum, que nós chamamos de prisão preventiva. Então, nós temos essas três espécies de prisão cautelar. Prisão em flagrante, a prisão temporária e o que nós chamamos de prisão preventiva. Ok. E quais situações há a decretação dessa prisão preventiva? Então, a prisão preventiva, ela só pode ser decretada quando presentes os pressupostos, requisitos e hipóteses de cabimento. A grosso modo, falando, doutor, a prisão preventiva, primeiro, eu teria que, para decretar uma prisão preventiva, eu teria que ter a prova da materialidade do crime, a prova de que realmente o crime aconteceu. E eu teria que ter indícios de autoria ou participação na prática desse crime. E quando eu falo indícios, é claro, são indícios. Não preciso ter a certeza que a pessoa praticou o crime. Mas eu tenho que ter indícios, então, que aquela pessoa praticou o crime. Até porque a certeza ou não da prática do crime será discutida no decorrer da instrução processual. Eu tenho que ter, por exemplo, um crime com uma pena acima de quatro anos. E tem que ser um crime doloso, por exemplo. Um crime culposo, em tese, não caberia, então, uma prisão preventiva. Um crime cuja pena, então, fosse inferior a quatro anos, também, em tese, também não caberia a prisão preventiva. E teria que, para decretar a prisão preventiva de alguém, até por ser uma medida provisória ou cautelar, eu tenho que demonstrar para o juiz, por exemplo, que aquela prisão é necessária para a instrução probatória. Que eu tenho, por exemplo, indícios de que o réu vai fugir. Então, mas caso contrário, eu não poderia decretar essa prisão preventiva. Em termos de competência, quem decreta essa prisão preventiva, doutor Ricardo? Olha, atualmente, a prisão preventiva, ela só pode ser decretada pelo juiz de direito. Apenas o juiz de direito é que tem competência para decretar essa prisão preventiva. A autoridade policial, por exemplo, ela não tem, apesar de ela ter a competência, por exemplo, para lavrar o auto de prisão em flagrante, ela não tem competência para decretar a prisão preventiva. Mesmo porque o Ministério Público aí, ele é parte, ele, na verdade, ele efetiva esse encaminhamento, enfim, ele faz essa análise de provas, mas a decretação efetiva é só o judiciário. É somente pelo poder judiciário. O delegado, ele representa, então, pela prisão preventiva, até porque o delegado não tem just postulante, o delegado representa e o promotor de justiça, ele requer a prisão, a decretação da prisão preventiva de alguém. Perfeito. E uma vez ocorrida a prisão preventiva, ocorreu a prisão preventiva em relação a determinado cidadão. Nós temos a questão das audiências de custódia, o que seria, o que é uma audiência de custódia? Então, a audiência de custódia, doutor, é uma coisa nova, até porque o Brasil é signatário de diversos tratados de direitos humanos e um deles é o Pacto de São José da Costa Rica, que estabelece que a pessoa presa deve ser apresentada imediatamente ao juiz de direito. Mas a questão é a seguinte, nós não tínhamos regulamentação dessa apresentação imediata do réu preso ao juiz de direito. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de forma inovadora, ele regulamentou essa questão, criando um provimento da audiência de custódia, o que foi seguido por outros estados. E, atualmente, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que cuida dessa questão da audiência de custódia. Então, a pessoa que é presa em flagrante, tem uma prisão temporária ou tem uma prisão preventiva decretada, ela deve ser apresentada no prazo de 24 horas ao juiz de direito. Até para saber se essa prisão realmente vai permanecer ou não, se os requisitos legais dessa prisão estão presentes. Então, é comum hoje a pessoa é presa em flagrante e no prazo de 24 horas ela é encaminhada ao juiz de direito para verificar se o juiz vai ou não converter aquela prisão em flagrante numa prisão preventiva. Então, isso vem ocorrendo de forma experimental. O nosso Código de Processo Penal ainda não cuida dessa questão. Eu acho que nós estamos até um pouco atrasados quanto a essa questão, até porque eu acho que o Conselho Nacional de Justiça é até polêmica essa questão da regulamentação da audiência de custódia pelo Conselho Nacional de Justiça. Quando, na verdade, quem deve tratar de direito penal e o direito processual penal, de acordo com o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, é a União. E hoje nós temos um provimento que regulamenta. Na verdade, é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça quando eu entendo que, na verdade, isso deveria ser regulamentado por lei federal. Por lei federal. Por lei federal. E a finalidade da audiência de custódia é única e exclusivamente a análise dos requisitos da prisão. Exatamente. Os requisitos da prisão cautelar. Não entra-se no mérito se o sujeito é culpado ou se ele é inocente. Até porque isso vai ser discutido num momento oportuno. Mas é muito importante. Até porque, antes da audiência de custódia, nós tínhamos casos de presos que ficavam quatro, cinco, seis meses, quando, até mais, sem o contato com o juiz de direito. E quando o juiz de direito tinha esse contato, depois desse período, ele percebia, às vezes, que aquela prisão era ilegal. Então, isso é uma medida extremamente importante. Ela foi criticada num primeiro momento, mas ela é extremamente importante para evitar esse contato desnecessário com o cárcere. Até porque nós sabemos que o cárcere é uma medida que, ela deve ser uma medida extrema. Então, em último caso, o sujeito deve ter o contato com o cárcere. Perfeito. Doutor, iremos a um rápido intervalo. Em breve voltaremos com o segundo bloco. Não saiam daí. Dica de hoje sobre planejamento. Você sabe se planejar? O planejamento determina que a empresa desenvolva seu conjunto de tarefas maiores, de maneira disciplinada, organizada, visando sempre atingir objetivos que levarão a um futuro muito melhor. Resumidamente, pode-se dizer que o planejamento, ele deseja responder a três questões principais. Primeiro, aonde nós estamos fazendo o mapeamento do estado atual? Para onde nós queremos ir? E o terceiro, o que fazer para chegar lá? Ou seja, como chegar lá? Para tanto, é necessário seguir uma linha de orientação do trabalho. O que fazer em cada etapa do planejamento? Por exemplo, vamos analisar o cenário atual, vamos definir todos os objetivos, vamos definir as estratégias que deverão ser seguidas e implementadas, e por fim, elaborar um programa de ações. Bem, essa foi a nossa dica de hoje. Eu desejo que você aprimore sempre o seu planejamento com o intuito de alavancar os seus resultados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oi pessoal, meu nome é Ricardo Fauri, Eu sou mastologista, ginecologista e obstetra. Estou aqui para conversar com você, que acabou enfrentando um diagnóstico de câncer de mama. Certamente essa não é uma alteração fácil e não é um diagnóstico agradável, mas é muito importante que você tenha esperança, que você acredite no tratamento. Hoje em dia temos cirurgias menos mutiladoras, tratamentos prévios à cirurgia, que podem minimizar as sequelas cirúrgicas na mama. E mesmo os tratamentos com quimio, radioterapia, hoje tem uma resolução muito melhor, trazendo altos índices de cura, principalmente quando a doença é detectada precocemente. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com o tema prisão preventiva, com a presença do professor Dr. Ricardo Martins. Dr. Ricardo, sobre prazo, sobre prazo dessas prisões cautelares, em especial da prisão preventiva, qual é o prazo de duração dessa prisão? Olha que interessante, doutor. A prisão preventiva não tem um prazo certo e determinado. A prisão preventiva pode ter início na investigação policial e ela pode perdurar até o trânsito e julgado da sentença, que pode ser uma sentença condenatória ou pode ser uma sentença absolutória. Então ela não tem prazo. Então ela pode ser decretada e ela pode ser revogada, desapareceram os requisitos, pressupostos, pode ser decretada novamente, então ela não tem um prazo certo. Isso que é o interessante da prisão preventiva. Ela deve permanecer enquanto presentam os pressupostos, requisitos e hipóteses de cabimento. E dessa prisão preventiva, existe recurso? Qual seria o recurso? Pode-se entrar com um requerimento de revogação de prisão preventiva para o próprio juiz que decretou a prisão e da negativa dessa revogação pode-se impetrar um habeas corpus. O habeas corpus hoje, pela doutrina majoritária, não é considerado mais um recurso. É uma ação de impugnação. Então o modo adequado, o instrumento adequado para se enfrentar a decisão que decreta a prisão preventiva, então, seria o habeas corpus. Perfeito. E doutor, hoje, sobre o ponto de vista da prisão pena e da prisão preventiva, existem muitas pessoas presas preventivamente no Brasil? Nós temos uma estimativa hoje que o Brasil tem mais de 600 mil presos. E nós temos estatística de que em alguns estados, nós temos cerca de 40% a 50% dos presos estão presos preventivamente. 40% a 50%? É, vai depender de cada estado. Tem estado uma média de 30%, 40%, mas tem estados que chega a uma média até de 50% de presos preventivamente. Ou seja, pessoas que ainda estão aguardando o julgamento e estão presas, às vezes por uma prisão preventiva extremamente longa. E parece que é um percentual muito elevado, né, pelo fato de ainda não ter uma condenação indefinitiva. Sim. Inclusive o Brasil vem sendo severamente criticado pelas organizações internacionais para que ele resolva esse problema. Porque é excessivo esse percentual de 40% a 50% da população carcerária presa preventivamente. Perfeito. Sobre o ponto de vista da execução da pena, o que é execução provisória da pena? Então, doutor, essa é uma questão muito polêmica. Na verdade, depois de o... Isso começou em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, esse entendimento, e ele chegou até o Supremo Tribunal Federal. Hoje, entende-se que a pessoa presa preventivamente, a pessoa que está respondendo a um processo, que ela já é condenada em segunda instância, já teria ocorrido, então, o trânsito em julgado das questões de fato. Então, mesmo que essa pessoa queira recorrer para os tribunais superiores, STJ e STF, ela pode recorrer, mas já vai ser expedido o mandado de prisão em caso de sentença... ou no caso de um acórdão confirmatório da decisão ou num acordo que venha reformar a sentença absolutória de primeiro grau. E essa é uma questão muito polêmica ainda. Muito polêmica, porque existe a possibilidade de recurso aos tribunais superiores, existe, mas ela já começa a pagar. Em termos práticos, é isso. Então, hoje, a grande discussão hoje, doutor, é o seguinte, qual o conceito de trânsito em julgado? Então, parte dos especialistas, eles estão cindindo essa questão e falando que nós teríamos, então, o trânsito em julgado de fato, com as decisões de segunda instância, até porque se ele for recorrer para o STJ, para o STF, ele não vai poder mais discutir questões de fato. E depois, com a interposição do recurso especial extraordinário, aí sim nós teríamos, com o julgamento desses recursos dos tribunais superiores, nós teríamos o trânsito em julgado das questões de direito também. Então, hoje é muito comum o sujeito condenado, já em segunda instância, ele já ter a expedição do mandado de prisão contra ele. Então, é muito comum isso acontecer. Interessante. Doutor, e para finalizar, como o doutor enxerga a prisão preventiva no Brasil, em termos de jurisprudência, ou mesmo sobre o ponto de vista legislativo, como que o doutor visualiza aí uma situação mais justa sobre o ponto de vista das garantias individuais, o que está faltando? São duas questões polêmicas. Já aproveitando o gancho da questão da execução provisória e da pena, eu destaco o seguinte, me parece que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer a possibilidade da execução provisória da pena, me parece que o nosso Supremo Tribunal, ele não apenas interpretou a Constituição. Para alguns especialistas, o Supremo Tribunal Federal legislou. Então, essa é uma questão muito polêmica. Então, muitos especialistas na área criticam essa mutação constitucional, que para alguns ela é inconstitucional. Se o doutor me permite, eu não sei se muito por força das questões políticas... Exatamente, exatamente. As pessoas, hoje nós estamos passando por um momento difícil, que as pessoas estão querendo resolver os problemas políticos do nosso país utilizando o processo penal para a TAM. Então, essa é uma questão muito polêmica. Uma outra questão que eu queria destacar, já para finalizar, é o seguinte, as pessoas no Brasil, elas querem utilizar a prisão preventiva como instrumento de punição. Quando, na verdade, essa não é a finalidade legal da prisão preventiva. A prisão preventiva, ela tem que ser decretada quando o sujeito estiver com indício de que o sujeito vai fugir, que ele venha atrapalhar a instrução probatória. Mas eu não posso utilizar a prisão preventiva como instrumento de punição. Até porque eu estaria fazendo um pré-julgamento do sujeito. Na verdade, existe o devido processo legal e nós não podemos esquecer que todo réu no Brasil tem o amparo do princípio constitucional da prisão, o princípio constitucional da presunção de inocência, onde ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado a sentença penal condenatória. E a liberdade é a regra, doutor. A prisão, ela é a exceção. Então, o grande problema no Brasil é que eles querem utilizar a prisão como regra e não me parece adequado do ponto de vista constitucional. E hoje eu percebo que as pessoas fazem uma interpretação inversa do processo penal. Nós temos que fazer hoje uma interpretação do processo penal, uma interpretação constitucional do processo penal. Se não, fica muito difícil, até porque o nosso código é de 1941. Então, é um código ultrapassado que não está adequado aos preceitos constitucionais. E uma coisa ainda que eu gostaria de destacar, que me parece mais um absurdo jurídico, são essas conduções coercitivas que vêm sendo feitas com frequência. Na verdade, a nossa Constituição Federal, ela não admite mais a prisão para averiguação. E me parece que hoje a condução coercitiva serve como prisão para averiguação. O indivíduo sequer foi intimado a comparecer e ele já é conduzido. E, doutor, e se o sujeito tem o direito de permanecer em silêncio, o direito de permanecer calado, como que eu vou conduzir coercitivamente alguém à polícia ou ao Poder Judiciário, se ela tem o direito ou mais que é o direito de permanecer calado? É, perfeito. O doutor tem toda a razão. É uma situação que a sociedade vai ter que enfrentar, toda essa discussão, muito em função da problemática, da sistemática política, dos nossos problemas econômicos, enfim. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero imensamente agradecer a presença do doutor Ricardo. Eu que agradeço o convite, doutor. E continue a nos acompanhar pelas redes sociais, www.bcctelevision.com. Tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho